Oi, oi, pandinho! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje, pessoal, nós estamos aqui para começar uma nova série aqui do canal que é o Reagindo aos Memes do Canal, feito por inscritos, gente. E hoje eu vou falar pra vocês que tem cada meme hoje, gente, que a gente vai ver. Então já deixa o seu like, pandástico, e vamos lá, gente. E lembrando, se você quiser aparecer no próximo vídeo, é só postar seu meme no Instagram com a hashtag Memes na Techa Panda. Então vamos lá, gente. O primeiro vai estar aparecendo aí na tela, né? Meu avatar do Roblox quando eu estou jogando sozinha. Meu avatar do Roblox quando eu estou jogando com os meus amigos. Gente, é muito isso, né? Na realidade, eu, Kao e Jean, a gente que faz umas skins diferentes. Vocês já devem até ter visto, assim, eu jogando com uma skin, assim, diferentona, quadrada, enfim, gente. Porque a skin do canal eu só uso para os vídeos mesmo, né, gente? Porque senão eu ia enjoar, né? Enfim, gente, muito bom esse meme. Vamos lá, o próximo aqui. Eu menor pedindo para minha mãe brincar mais um pouco. Ela falou 30 minutos, ela falou meia hora, gente. É muito isso, não é? Tipo, ela falou 30 minutos, não, não quero. Ela falou meia hora, ufa. Gente, é a mesma coisa, entendeu? Só que isso muda o jeito de falar, enfim. Ah, agora eu entendi. Muito bom, melhor sou eu ali de óculos, né? É o Cipanda. Próxima, Natasha jogando a eu. Gente, essa sou eu com a Julia, eu fico lá. Hum, Julia, eu ia jogando. Será que eu vou conseguir entrar, gente? É muito isso. Comente se vocês é assim também. Próxima aqui é da Sarah, gente. Alguém, que fase é essa? Alguém, roxo. Natasha, não é roxo. É roxo roxado, gente. É o roxo roxado, não é roxo. Momento, Natasha viajando nas ideias. Quando vocês verem o roxo, não é mais roxo, é roxo roxado, gente. Porque o roxo roxado é mais interessante que o roxo normal, porque ele é um roxo roxado, gente. Fica a dica. E novamente, eu de óculos ali bem plena. É o Cipanda. A próxima aqui é eu quando sou a primeira a curtir o vídeo da Nath, mas já tem dois comentários. Tudo bom ali, a biginha sorrindo depois, trinche. Gente, amei. E esse foi feito pelo Edith Nath, gente. Bastante FCs do canal fizeram, gente. Mas vocês podem participar também. A próxima aqui é da Monique. Eu quando cheguei no final do Tower pela primeira vez. Gente, ninguém se esquece da primeira vez subindo no Tower, né? Não, o melhor é a minha cara nesse print, gente. Meu Deus do céu. Tô até com medo das caretas que vocês vão tirar dos meus vídeos. Sério, gente. Meu Deus. A próxima aqui é do Love Panda Coffee. Quando toca eu gosto de batata em algum lugar. Eu, seus amigos. Gente, esse eu acho que é um dos melhores memes até agora. O povo dançando ali, eu gosto de batata. E não é mentira que eu já vi vocês ali dançando. Eu gosto de batata pelos mapas, gente. Eu sempre vejo. Às vezes vocês não me veem, mas eu vejo. Muito bom esse meme. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Eu gosto de batata. Vem comer batata. A próxima aqui é da Nina. Eu roubando a Natasha só pra mim. Tudo bom? O Jean disse, devolve. Daí ela, relaxa. Você vem junto, gente. Por que vamos ter só Natasha? Vamos ter Natasha e Jean Coffee juntos, gente. É claro. Próxima aqui é do Precious Panda Coffee. Pessoa fala mal da Natasha. Ah, eu. Gente, eu taco a chinela mesmo, gente. Tem que tacar a chinela. Brincadeira. Gente, meu Deus. Eu amei. Nossa, a cara desse menino parece que vai matar uma barata, gente. Meu Deus. Mas pra matar é mesmo um hater. Aquelas, né, gente? Próxima aqui é da Pandinha da Nath. Mas o que é isso aqui? Tem uma foto minha ali bem plena, né, gente? Nos matinhos. Meu Deus, que perfeição. Perfeição, perfeição. Icônico, memorável e atemporal. Gente, arrasou. Próxima aqui é do Dream ou da Dream Panda Coffee. Pessoas no Adopt Me dá um pet. Eu. Eu tô da bugada ali do eu gosto de batata, né, gente? Meu Deus. Muito bom. Amei, gente. Próxima aqui é da Pandinha Coffeezinha. Eu no YouTube de boas. Notificação da Natasha Panda. Hum. Gente. É bem isso, né? Eu imagino vocês, assim, vendo a notificação. Tipo, meu Deus, chegou a notificação. Porque eu fico assim com os meus youtubers favoritos, né? Gente, amei esse. Eu gostei, hein? Próxima aqui é da Natasha Panda. Anderline portuguesa, eu acho, né? YouTube mandando notificação do vídeo da Nath, sendo que o vídeo já tinha saído há 5 minutos. Eu, um gato brabo. Gente, é muito isso, sério. Eu já passei por isso. Que um dia eu queria ser a primeira a comentar no vídeo, sabe? Só que daí o YouTube demorou pra enviar a notificação e o vídeo não aparecia no canal da pessoa. Então foi bem triste, gente. Próxima aqui é da Nina. Acho que a Nina já mandou hoje, né? Mas enfim. Eu vendo a Julia Manigirl com a Natasha. Gente, o cachorro. É bem isso, gente. Essa seria a reação de um vídeo com a gente. Ai, gente, quero muito gravar com a Julia. Julia, se você estiver vendo esse vídeo, grave comigo aquelas, né, gente? Impossível ela ver esse vídeo. Mas a gente finge. A próxima aqui é da Laurinha Batatinha. Na Pig. Vou no bot porque todos acham mais fácil. Pessoas votando em infecção. Daí vem a minha cara, gente. Essa é a reação. Mas realmente, gente, eu não sei vocês, mas eu não gosto muito do modo infecção. Sei lá, acho meio... Sei lá, sem graça. É muito rápido, assim... Enfim, mas eu não gosto do bot também. Eu prefiro o player. Ela colocou aqui. Nath leva na brincadeira. Isso aí, gente. Memes são só brincadeira, tá, gente? Nada é, tipo, pra ofender nem nada. A próxima aqui é da MariRoblox04. Ninguém... Ah, Natasha. Amada? Tudo bom? Gente, eu falo muito isso. Eu não sei porquê, mas eu amo falar amada. Qualquer coisa eu tô... Amada! E tudo bom é uma palavra que, olha... Eu não consigo parar de... De falar. Qualquer coisa eu tô falando tudo bom, gente. É um costume meu. Sério, tipo, até às vezes eu vejo que eu falo muito tudo bom. Qualquer coisa eu tô falando tudo bom, né, gente? Tudo bom? Então, né? Ai, gente, muito bom. Tudo bom, ó. Próximo aqui é do Pandacoff Forever. Roxo? Não. Roxo roxado, sim. Gente, eu tô falando que o roxo já virou uma palavra sem graça. Agora é roxo roxado. Agora a moda é roxo roxado. Dá até de fazer uma música. Roxo roxado. Roxo roxado. Daquelas, né? Próximo aqui é da Nath My Love. Eu me dando conta que a Nath não vai escolher meu meme pro vídeo dela. Pois eu escolhi, gente. Porque tá muito bom esse gatinho. Eu tenho até uma figurinha desse gatinho que eu amo, gente. Essa foto desse gato deitado, assim, nesse sofá. Parece eu. Quando eu tô com preguiça, eu fico igual esse gato, gente. Um gato gordo deitado no sofá, gente. Alguém mais é assim? Comenta. Próximo aqui é da Rafaela. Rafaela. Absolutamente ninguém. Ah, eu quando passa momento, Natasha Bia, ajudo nas ideias. Gente, pior que até eu canto de roupa. Mais um meme de gato. Eu amo memes de gato, gente. Mas esse gato, ele cantou, é muito bom, gente. Ai, ai, amei esse também. Próximo aqui é da Maria. Eu tentando alcançar os pontos da Natasha Panda no Tower. Pontos da Nath. Calma, eu tô quase lá. Gente, tadinha. Eu tenho 367. Gente, não desistam. Vocês vão conseguir os pontos de vocês. Amei o meme. Próximo é da Natasha Love Panda. Nath indo postar um vídeo. Ah, eu me arrumando pra assistir o vídeo antes da notificação vir. O ser eu ali bem pleno. Gente, muito bom. Ai, ai, ai. Arrasou. Gente, eu tô amando os memes de vocês. Próximo aqui é do fã da Natasha Panda. Eu colocando a culpa do notebook por não... Porque não consegui entrar no server da Natasha. Gente, claramente eu com a Julia. Eu fico bem assim. Por que que não entra? Isso quando eu acho o server, né? Porque às vezes quando eu acho o server, eu tenho que esperar ainda porque tá full, né? Mas tem o problema de achar o server ainda. Gente, amei o bichinho ali jogando notebook pra longe. Amei. Próximo aqui é do Lemon Milk. Na Natasha Panda. Não, gente, não. Colocaram a minha conta da Natasha ali, o MM, gente. Lembra do MM? Numa... Numa garrafa de Fanta. Amei. Próximo aqui é Traces Natasha. Vídeo da Natasha acabou de sair. Eu chegando lá no YouTube dizendo que foi o primeiro comentário. Stones. Adorei, gente. Adorei. Vamos pro próximo. Esse aqui é o da Lara Gamer Oficial. Eu quando vejo que entrei no servidor da Nath. Gente, meu Deus. É bem isso, gente. Quando você entra no servidor de YouTuber, você fica tipo... Chocado. Amei. O próximo aqui também é da Lara Gamer. Que ela mandou... Eu dançando, eu gosto de batata. Vem comer batata. O Steve do Minecraft ali, gente. Que isso? Amei. Ficou muito bom. E aqui, por último, temos o da Princesa Anderleine Itanasha. Minha skin. Quando eu tô gravando... Quando nós tô gravando... Eu vestida de M&M ali, gente. Bem plena, né? Aí, arrasei, né? Arrasou também o UFC que fez esse meme. E, pessoal, esses foram os memes de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer em breve, reagindo a memes com o Facecam, porque vai ficar mais legal, gente. Mas só se esse vídeo bater... Deixa eu imaginar aqui. 15 mil likes, gente. Será que vocês conseguem? Não sei. Então, deixe seu like. Então, é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto